Valendo 50 dólares na conta de algum inscrito aqui agora, usando o cupom SORT que vai jogar pra 70 dólares. E o vencedor foi... WWB FPS, inclusive o WWB eu lembro da foto dele, ele ganhou recentemente, não ganhou? Ganhou, velho, no dia 11 do 12, esse mês. Tá lá, velho, show, obrigado, nunca tive nada, muito obrigado, não sei o que, eu já profitei na conta dele, inclusive, pelo visto. E vamos profitar de novo, se Deus quiser. Entrei aqui na conta do inscrito, clã, vou depositar pra ele, usando o cupom SORT, 40% de bônus, a bagatela de 50 dólares, né? O cupom SORT vai jogar pra 70, vamos tentar fazer o profitezinho bolado. Irmão, o que que você quer ganhar aqui no SES Cigonete? Porque os 50 dólares que eu acabei de depositar já caíram na conta, já tá aqui, ó, 70 dólares. O que que você quer ganhar com esse depósito? O que que eu ganhei pra você? Ah, eu ganhei pra ele a Ursus quando eu depositei. Será que ele ainda tem a Ursus aqui, ó, ele ainda tem a Ursus na luvinha, né? Inclusive, depois que eu ganhei a faca pra ele, ele ainda ganhou uma AK, ganhou outra AK, depois outra AK. Ganhou três AK aqui, tem uma ALP. Legal, legal. Vamos lá, AK, vamos tentar uma luvinha pra ele. Uma luvinha de uns 150 dólares. Queen Jaguar. 1%. Vamos ver se a gente consegue ganhar essa luva pro inscrito com apenas um... Dois cliques, velho! Um... É isso. Isso é cupom sorte, meu amigo. Isso é cupom sorte. Ele te dá 40% de bônus no depósito. Aí você vem aqui e faz essa metade aqui, ó. Irmão, dois cliques. Dois cliques. 1.72. Falhou aqui, ó. E ainda ficou perto. Ainda ficou perto. No segundo clique, tá lá. Irmão, não tenho nem reação, irmão. Não tenho nem reação. Me pegou de surpresa. A gente depositou 50 dólares pra ele, já estamos saindo com 95. Ele já tem uma alp foda lá no inventário dele. Ele já tem AK pra caralho, AK pra dar e vender. Tem 3 AK. Ele não tem M4. Ele tem M4? O quê? Ele tem logo duas M4 aqui bolada. Mano, e a gente? Nossa, ele tem a gente pra caralho também. Mano, será que tem o Coronel Mangos aqui hoje? Tem. Não, eu tenho que pegar o Coronel Mangos pra ele aqui, velho. Eu tenho que pegar o Coronel Mangos. Eu tenho que pegar o Coronel Mangos aqui, velho. E já veio. Já veio. Já veio o Coronel Mangos também. Não, o Coronel Mangos é padrão, velho. E o Frog? E o Frog também? Ué? Ué? Tem dois Frogman? Pera lá, pera lá, meu time. Estamos usando o Frog errado. Talvez. Tem dois Frog, velho. Tem dois Frog. Guys, eu nem sei o que tentar pegar pra ele agora. A gente já tinha depositado pra ele uma vez. Ganhamos a Ursus. Agora depositamos de novo. Ganhamos a Luva. Ganhamos um agente. E ainda tem 60 dólares aqui, velho. Mano, vamos resgatar as coisas aqui, ó. Vamos comprar o passe? Acho válido. Já estamos aqui mesmo. Aí. A caixa aqui, ó. De grátis. Nossa, imagina. Ele falou aqui que ele quer uma faca do caçador, guys. Vamos tentar. Vamos tentar ganhar pra ele uma faca do caçador. Primeiro, vamos abrir essas caixinhas dele aqui, né? Hum, essa M4 aqui é mais bonita que essa fama, velho. Chegou aqui o agente. Tem que usar o agente, hein? Tem que usar o agente. A luvinha ainda não chegou. A luvinha ainda não chegou. A gente vai ficar esperando essa luva. Agora, a cliente vai em busca da Huntsman que ele quer. Vamos tentar. Mano, vai ser difícil. Vai ser bem difícil conseguir isso daqui. Mas não é impossível, velho. Vamos tentar aqui, ó. 5%. Não veio. Mano, a gente já fez 50 virar 100. Dá pra arriscar, tá ligado? Acho que não é legal a gente arriscar nessa. Acho que dá pra nós arriscar em algo um pouco mais barato pra ter uma chance maior, velho. Aqui, ó. 32%. Dá até pra arriscar uma vez aqui, ó. Com 3%, como quem não quer nada. Só pra ver ali o Probable Fair. Longe. Esquipamos o Red. Vamos de novo nela. Deixa eu ver aqui. Tá, calma aí que eu vou fazer um bagulho. 1, 2, 3. Tá, teria dado o Red em duas e uma teria dado bom. Calma, calma, calma. Tudo tem a sua estratégia. 1, 2, 3. Vamos de novo. Longe, longe e longe. É isso, irmão. É agora. Ai, podia dar certo, né, velho? 23%. Se der certo isso daqui, a gente vai aumentar o lucro que o inscrito já teve. A gente depositou 50 dólares na conta dele e já pegamos uma luva de 100. Então agora, ó. Por favor, CS GONET. É dele. Chama! É isso, mano. Na bita. Na bita. Ganhamos aqui, então, pro inscrito. Uma faca, uma luva, um agente com 50 dólares, irmão. CSGO.net. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Depositamos 50 na conta do inscrito e saímos com tudo isso, velho. Um agente, uma faca e uma luva. Pessoal, eu tava tristão assistindo a sua live, eu tô com Covid. Putz, velho. Aí, tá vendo? Até esqueceu do Covid agora, não esqueceu não? Fala tu. Fala tu, não esqueceu do Covid não? A luva voltou, clã. Vamos solicitar ela de novo, padrão, né? Chegou a faca. Chegou a faca. Ela veio veterana de guerra, porém essa faca é uma que a gente torce pra vir veterana de guerra mesmo. E eu vou mostrar pra vocês agora. Não veio com float tão alto, 0.48. Por que que essa faca é uma das que a gente torce pra vir veterana de guerra? Porque quanto maior o float, mais laranja ela fica, mais enverrujada ela fica. Então essa faca, ao contrário das demais, o overpay dela tá no alto float, entendeu? Tipo uma Alpia Zimove. Alpia Zimove com alto float valoriza por causa do Black Scope. Essa daqui com alto float valoriza por causa da quantidade de laranja na faca. Uma faca sensacional de mais de 500 reais que a gente conseguiu aqui pro inscrito, ó. E ainda tem a luva que eu acho que já chegou também. Veio testado em campo, tá lá, chegou aqui também. Então, guys, a gente fez 50 dólares virar 520 mais 530, ou seja, 1.050, né? Mais 30, 1.080. Fizemos 50 dólares virar 1.080 reais aqui no inventário do inscrito, tá? O agente, a faca e a luva. Deixa eu ver a luvinha lá dentro do jogo também, velho. Ó a luvinha float 0.37 é uma luva diferenciada, é uma luva bonita. Irmão, parabéns. Tudo isso graças, é claro, ao CSGO.net. Ó, você é o melhor. Ó aqui, ó. Sou muito afim dessa luva. Melhor cupom, você é o melhor. Ah, o melhor cupom é qual, Clá? O melhor cupom é o cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Tá aqui, Clá, pra vocês verem. A gente depositou há 15 minutos atrás, 50 dólares e 50 virou 70. Só pra usar o cupom. Ah, 1 dólar virou uma luva pro inscrito, velho. Que coisa maravilhosa. Com dois cliques. Sensacional. Tchau.